Música Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 24 de agosto. 57 novos projetos estão na terceira fase do programa de parceria de investimentos, o PPI. São aeroportos, portos e linhas de transmissão que devem gerar 44 bilhões de reais em investimentos. A nova fase do programa de parcerias de investimentos, o PPI, contará com quatro ações principais. Venda de empreendimentos à iniciativa privada, exploração do serviço público por tempo determinado, prorrogação dos contratos já firmados com investidores particulares e estabelecimento de uma parceria público-privada para o controle do espaço aéreo. A expectativa é que a terceira rodada do PPI gere 44 bilhões de reais em investimentos. Mas a transferência dos empreendimentos à iniciativa privada só deve ocorrer mesmo a partir do ano que vem. Isso porque entre o lançamento do edital e a realização do leilão é necessário um prazo de 100 dias para a apresentação das propostas. Vão ser licitados 11 lotes de linhas de transmissão de energia em 10 estados, além da privatização da Eletrobras. Na área energética entram também quatro rodadas de licitações de petróleo e gás no pré-sal e em campos terrestres. No setor de transportes, o governo vai relicitar a rodovia BR-153, que liga Goiás a Tocantins, e conceder a rodovia BR-364, que liga Mato Grosso a Rondônia. Além disso, 15 terminais portuários vão ter seus contratos prorrogados. No setor aeroportuário, 14 aeroportos vão ser privatizados. Cinco no centro-oeste, seis no nordeste e três no sudeste, incluindo Congonhas, em São Paulo, que vai ser vendido individualmente. O governo ainda vai vender os 49% de participação que a Infraero tem em quatro aeroportos já concedidos. O de Brasília, na capital do país, com fins em Minas Gerais, Guarulhos, em São Paulo e Galeão, no Rio de Janeiro. O que nós queremos, claro, é um sistema aeroportuário que tenha investimento, que esteja apto a enfrentar o crescimento que o setor vai experimentar, nós não temos a menor dúvida disso, e um sistema sustentável. A terceira rodada do PPI prevê ainda que a Companhia Docas do Espírito Santo, a Companhia de Armazéns e Cilos de Minas Gerais e a Casa da Moeda vão entrar no programa de desestatização do governo federal. Outros projetos também vão passar a ser estudados pelo BNDES. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência defendeu que o programa de parcerias de investimentos já apresenta impactos no país. O objetivo, além do emprego e renda, é garantir a qualidade do serviço prestado e as tarifas adequadas. Não só nas estradas, mas nos aeroportos, no próprio setor elétrico, esses objetivos estão se afirmando. A qualidade dos serviços é controlada pelas agências e tem demonstrado bons resultados, como também as tarifas são tarifas que correspondem a estudo e avaliações muito criteriosas e são, consequentemente, tarifas adequadas. E o governo anuncia hoje recursos para a ampliação do aeroporto de Ribeirão Preto em São Paulo. Eu converso agora com a repórter Mara Kenupi, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. Vai ser assinado aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouco, às 9h30, um termo de compromisso para a liberação de recursos para o aeroporto de Ribeirão Preto em São Paulo. O presidente Michel Temer vai participar. O aeroporto Leite Lopes, de Ribeirão Preto, movimenta mais de um milhão de passageiros por ano. O projeto prevê aí obras de ampliação no terminal de passageiros, da pista de decolagem e pouso e do pátio de aeronaves. A intenção é internacionalizar o aeroporto. Bom, e depois dessa assinatura, o presidente Michel Temer tem uma agenda cheia. Durante o final da manhã até o final da tarde, ele vai ter reuniões com os parlamentares. E também, Carolina, está prevista uma reunião com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Volto com você. Obrigada pelas informações, Mara. E o governo reduziu a idade para o saque do PIS-PASEP. A expectativa é que 16 bilhões de reais sejam pagos para quase 8 milhões e meio de idosos. Quem trabalhou com carteira assinada até 4 de outubro de 1988 pode não saber que tem direito ao saque dos recursos do PIS-PASEP, contribuição das empresas que hoje vai para financiar ações de desenvolvimento econômico e pagamento do seguro-desemprego. Se tiver, vai ser ótimo, maravilhoso, que aí eu posso sacar esse dinheiro. Se eu achar que tem direito, eu vou procurar. O que tiver, é bem-vindo. Ah, lógico. Claro que sim, é bem-vindo. A liberação do dinheiro será feita por meio de medida provisória. Para facilitar a retirada do recurso, a idade mínima foi reduzida de 70 para 65 anos para os homens. No caso das mulheres, a idade para o saque também era de 70 anos e passou para 62. O calendário de liberação deve começar em outubro. E o governo vai facilitar o saque dos recursos do fundo PIS-PASEP. A medida vai beneficiar quase 8 milhões de pessoas. Vamos liberar 16 bilhões de reais para 8 milhões de pessoas que estão nessa condição acima de 65 anos e 62 homens e mulheres. A maioria dos cotistas tem um saldo de em torno de 750 reais, ou seja, são valores que vão para pessoas realmente necessitadas, que precisam desse dinheiro até para manter as suas despesas mais básicas. A partir de outubro, aquelas mulheres com 62 e o homem com 65 poderá ir ao estabelecimento bancário para sacar os seus valores. E convenhamos, não é pouco, não é? Muitas vezes parece que é pouco, mas eu vi que a média é de 1.200 reais por pessoa. Isto tudo será uma injeção na economia, além do que se cumpre mais uma função social. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. E os servidores e empregados públicos devem recorrer ao Banco do Brasil. No caso dos cotistas já falecidos, os herdeiros terão direito aos recursos do PIS-PASEP. Em junho de 2016, o saldo médio por cotista era de pouco mais de mil reais. Para este economista, a medida vai beneficiar os aposentados e injetar dinheiro na economia. Se destinam a pessoas idosas, na faixa de 65 anos. Então isso vai ser muito importante porque é um segmento que consome muito e tem necessidade. Então, de uma hora para a outra, você vê um recurso pingando na conta. Então isso anima, de qualquer forma, e anima o comércio, e anima a questão de pagamento de alguma dívida que você tem adquirido. E também não podemos esquecer o lazer. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. E não se esqueça que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.